Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui quem fala é a Renan Fernandes. Hoje a gente vai ver o dedo do filme A Grande Mulharia, onde Pedro Pascal, William Dafoe participa e vários chineses, né? Tem um outro cara lá que é Alan alguma coisa, eu acho, que é o principal também junto com o Pascal, né? Só esses três são americanos, o resto é tudo chinês, entendeu? Aí o filme se passa na China, obviamente, nos arredores. E tem a Mulharia, né? Famoso, um marco histórico tombado pela Unesco e tudo mais, né? Uma pena que eles só existem, tipo, 10% da Muralha, né? Tá bem deteriorada, tadinha. Aí o filme é tipo uma ficção, né? Mas é um pouquinho histórico, né? O filme passa na dinastia Ming, né? Lá pelos 1500, 1600, mais ou menos. Que era a dinastia que reinava nessa época, né? Na China. Aí só que é fictício, né? Tem monstros, tem um monte de coisa, né? Tem uns monstros lá que vivem atacando as muralhas. Mas aí tem um exército lá, né? Da... da... da ordem de sem nome lá. Eles que lutam contra esses monstros, né? São meio que tipo umas forças especiais, né? Especializadas pra lutar com esses monstros. Aí esses monstros aparecem em cada 60 anos, né? Só que eles são muito numerosos, né? Eles nunca conseguiram dizimar eles completamente. Aí dessa vez, né? No final do filme eles... Eles, né? Você tem a ideia de genial desapólvora, né? Da rainha, né? Porque tem os monstros e tem a rainha. A rainha, ela sempre... ela propria todos, entendeu? Aí eles vão levando os restos dos soldados, comida e tal. Aí quanto mais ela vai comendo mais, ela vai procriando e criando mais e mais e mais, né? Aí chega no final do filme, é tipo uma horda infinita. Só que aí eles têm um plano genial. Conseguem acabar com ela, né? Aí todas as outras hordas lá caem mortas, né? Que parece que é tipo a rainha que manda. Se a rainha tá morta, todos eles caem mortos também, né? Aí o filme mostra, né? Que essa época, né? 1500 é a época da pólvora, né? Estava começando a usar pólvora pros armamentos, explosivos, pistolas, essas coisas, né? Na verdade começou desde 1200, né? Na época das cruzadas. Só que não era tão, né? Começou a se divagar mais depois dos 1500, né? Que aí os portugueses começaram a espalhar, levou a pólvora pro Japão, aí baixinho pros lugares, né? Aí começou a espalhar pro mundo todo. Mas aí o filme mostra, né? Que usa... Que com uma pólvora é letal, né? Colocar fogo no... Colocar fogo, o bicho pega, né? Que explode tudo, né? Aí mostra isso. Aí tem uma chinesa lá, que é a general dessa ordem sem nome lá. Uma mulher... Belíssima. Não esqueci o nome da atriz. Mas ela é... Nota... É... É incrível, incrível, incrível. Eu recomendo vocês assistirem. É... Não é muito longa. É tipo uma hora e quarenta, né? Mas é bem... Bem legal quem gosta desse período. Quem gosta de China, essas coisas, sabe? China antiga, China medieval. Vai adorar. Porque... As armaduras, as vestimentas, as armas... Tudo sim, sabe? Bem medieval. É... Eu... Eu... Eu sou suspeito pra falar qual eu como amo esse período, né? Esse período assim, idade média. Eu amei. É recomendoso vocês assistirem. E... Desculpa, gente. Agora... Vocês vão gostar, entendeu? Recomendo a todos. Eu dou uma nota oito e meio. No final eu achei meio abrupto assim, né? Tipo... Você queria ficar com a China... O personagem principal, né? O amigo do Pascal lá. Ia ficar com o personagem principal. Ia pegar a general, né? Mas... Não. Cada um foi pra um lado. Aí... Acabou por isso mesmo. Aí eles saíram escoltados, né? O ponto lá da Muralha. Pra viver a vida deles. Mas... Acabou o filme. Eu acho esse final foi aí, né? Não ter tido mais um romancinho, né? Tadinha. Mas... Tinha que ter rolado logo a mais, né? Não foi dessa vez. Bom... Se vocês gostaram, deixe um like. Se vocês gostaram, deixe um like. Se vocês curtiram, deixe um like. Curto, comento, compartilho. Se inscreve no meu canal. Ative as notificações. Escreva abaixo o que vocês acharam desse filme. Vamos conversar sobre. Bem legalzinho. Lembrando que eu respondo todo mundo. Só você ter educação sempre. E nos vemos no próximo vídeo, tá bom? Obrigado pelos 3.500 inscritos. Vocês são incríveis. E eu... Sou eternamente grato a vocês. Até o próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau.